De volta já aqui com Bem Assim, logo agora nessa volta eu quero aproveitar para compartilhar uma dica com você que está aqui nos acompanhando. Você já conhece a Emagrecentro? É uma empresa pioneira no mercado brasileiro que investe em pesquisa, inovação e tecnologia para oferecer excelência em seus serviços, produtos e tratamentos de estética, saúde e bem-estar. A clínica já atua no mercado há 34 anos e tem como objetivo oferecer tratamentos com preços acessíveis para a maioria da população. A obesidade e seus malefícios já são considerados uma epidemia mundial que atinge mais de 50% da população. Mais de 2 milhões de clientes já foram atendidos nas mais de 170 unidades de 21 estados brasileiros da Emagrecentro. Eu quero convidar você a conhecer a maior rede de clínicas de emagrecimento e estética do Brasil. Aqui em Maceió, a Emagrecentro está localizada em dois bairros, tanto lá na Ponta Verde como também na Serraria. E aí para mais informações, basta você colocar lá no Instagram emagrecentromaceió. Está aí na sua tela também o contato da Emagrecentro Maceió, onde você pode correr, ligar aí ou até mesmo falar pelo WhatsApp e simplesmente agendar sua avaliação gratuita. Então é isso, essa é a minha dica agora para você. Quero convidar você a conhecer a Emagrecentro e quem sabe alcançar todas as metas que você ainda não conseguiu. Seguinte, agora nós vamos conferir uma matéria do Fernando Palmeira. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre mamografias gratuitas. Tem outra iniciativa também que está oferecendo esse exame aí de rastreio do câncer de mama para as pessoas. Basta você conferir lá no Sesc. Quem traz mais detalhes para a gente é Fernando Palmeira. É tema relevantíssimo. É tão importante que o Outubro Rosa aqui no Sesc, ele é Outubro Rosa o ano inteiro. Ou seja, todos os exames, todas as prevenções do câncer de mama é uma preocupação constante com a saúde da mulher. E temos sim exames gratuitos para as mulheres, principalmente as mulheres carentes de Maceió, da grande Maceió. E vamos conversar com a assistente social Janaína Valença, gerente de saúde, Sesc. E ela que nos fala agora sobre essa oferta aí, essas ações que oferecem exames de mamografia de graça para as mulheres. Vamos passar esse serviço tão importante com todos os detalhes e com as dicas, os canais para que essas mulheres tenham acesso a esse importantíssimo exame. Um abraço. É bom tê-la com a gente também, TV Mar News. Muito obrigada. Bom dia, né? Obrigada também pela disponibilidade em estar divulgando o nosso serviço. Nós estamos em plena campanha Outubro Rosa e como a gente estava conversando no início, Outubro Rosa para o Sesc é durante o ano inteiro. Nós estamos desenvolvendo esse exame de mamografia gratuitamente para mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos. A gente tem uma unidade móvel de saúde da mulher que está instalada aqui no Sesc Poço, que fica na rua Pedro Paulino, aqui no Poço. E as interessadas, inclusive, podem também entrar em contato pelo telefone 21 23 24 39 para tirar qualquer dúvida. 21 23... 24 39 e a gente reforça que é preciso a mulher vir ao Sesc Poço agendar esse exame. A gente teve uma procura muito grande no dia de ontem, que foi o primeiro dia da nossa campanha. Então, hoje a gente está disponibilizando 25 senhas para fazer o agendamento a partir das 14 horas. Então, as mulheres que têm de 50 a 69 anos, elas podem vir aqui ao Sesc Poço de posse de cópia do RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. Mulheres fora dessa faixa etária, a gente pode fazer o exame também. Porém, além dessa documentação que eu falei, precisa trazer uma solicitação médica. Nós trabalhamos com essa faixa etária, que é o que o Ministério da Saúde preconiza. A mamografia que nós realizamos é uma mamografia de rastreamento e, por isso, de 50 a 69 anos, não precisa de solicitação médica. Fora dessa faixa etária, a gente solicita a recomendação do profissional de saúde. Os resultados desses exames, dessas mamografias, serão emitidos pela Central de Laudos do Hospital Amor, Hospital de Câncer de Barreiros, Pernambuco? Isso, exatamente. O Hospital do Amor é de São Paulo, de Barreto e São Paulo. Ah, Barreto e São Paulo. Isso. É um hospital de referência mundial em prevenção, tratamento e diagnóstico de câncer e nós temos uma parceria, o SESC, a nível nacional. São eles que oferecem o laudo das nossas mamografias e, inclusive, treinam e acompanham o desenvolvimento técnico da nossa equipe. A gente precisa seguir os critérios que eles recomendam como um exame seguro e de qualidade. O laudo da nossa mamografia, ele é impresso e as imagens são salvas num CD. A mulher vai receber as imagens salvas num CD. É importante a gente frisar isso porque tem alguns médicos que exigem a lâmina, a imagem impressa. E já é uma tendência nacional, mundial, a gente atuar nas mídias digitais. Então, a mulher também vai receber um login com a senha para ter acesso a essas imagens e ao laudo numa plataforma digital também. Que ótimo. Parabéns a toda a equipe aí do hospital de Barretos, em São Paulo. E pacientes e médicos vão ter, sim, acesso a todos os resultados dos exames, inclusive com imagens em um site especial, não é isso? Exatamente. Você está explicando nesse momento. Exatamente. Isso é uma importância porque temos hoje essa praticidade, esse acesso mais fácil, né? O resultado dos exames. E até por uma questão também ambiental, né? A impressão da película que é um material que traz danos ao meio ambiente, que não é reciclado. Então, a gente aproveita para reforçar aí. Os laudos são impressos com o respaldo do Hospital do Amor, que é o Hospital de Câncer de Barretos. E as imagens são entregues numa mídia digital, num CD. Melhores informações podem ser obtidas aqui mesmo no Sesc Poço e saber que a partir das 14h de hoje já tem ficha sendo distribuída para esse importantíssimo exame de mama. Lembrando que esse exame é importante na prevenção do câncer de mama. Isso mesmo, Fernando Palmeira. Muito obrigada por todas as suas informações. Vamos agora antes da gente fechar o programa, dar uma olhadinha no portal gazetaweb.com e ficar muito bem informado do que é que está acontecendo hoje, nesta quarta-feira, não só aqui em Maceió, como também em todo o nosso estado. A gente já começa aqui com esse destaque das eleições de 2020, tá? Justiça determina uso de máscaras e fim de aglomerações na campanha. Então vem aí uma mudança agora nessa campanha eleitoral. Vocês podem acompanhar mais detalhes aqui pelo portal gazetaweb.com. Seguindo, tá? TV Mar News já trouxe muitos detalhes sobre esse caso. Então agora só reforçar, mas passageira de moto morre após o veículo ser fechado por ônibus na Leste-Oeste. O condutor ele ficou ferido, foi socorrido para o HGE. O motorista do coletivo fugiu. Infelizmente, na nossa manhã de quarta-feira aqui em Maceió já começa com essa tragédia, né? Uma vida que se foi. A gente torce aí pela recuperação do condutor para que ele consiga ficar bem o quanto antes. Seguindo aqui ainda destaque sobre eleições 2020, candidatos a prefeito de Maceió concentram atividades na periferia. Mais detalhes, né? Aqui no portal gazetaweb.com que tá fazendo uma cobertura excelente sobre essas eleições, tá? E violência doméstica, gente. Mulher esfaqueada pelo marido. O suspeito foge e a vítima ela é socorrida. Infelizmente em 2020 aí estamos aqui falando sobre casos de violência doméstica. Que esse rapaz seja preso e pague pelo crime dele, tá? E aqui em Maceió, na Jatiuca e lá no Feitosa, academias recebem atividades da campanha Maceió Rosa em outubro. Tá sendo muito lindo ver, né? O pessoal todo aí se mobilizando pra levar mais informações sobre essa campanha tão importante que é o Outubro Rosa. Seguindo, né? Agora sobre esporte, que provavelmente vai trazer muitos detalhes sobre esse tema pra você, Vidalara, hoje já já no canal Esportes, né? Em noite inspirada, CSA vence o Figueirense no estádio Rei Pelé, por 3 a 0. Seguindo também aqui, PRF apreende jovens que vinham com 5 quilos de cocaína para Maceió, né? Essa droga estava escondida em um travesseiro. Mais detalhes lembrando mais uma vez aqui no portal gazetaweb.com. E pra gente fechar os destaques de notícias, homem é preso com animais silvestres e arma de fogo em flecheiras. Lembrando sempre que aqui o portal gazetaweb.com é o portal mais informado do nosso estado, onde você pode ficar muito bem antenado, estonizado aí com todas as notícias, tá? Lembrando que não tem só notícia daqui não, tá? Do nosso estado. Notícia nacional ou internacional, tem também sobre entretenimento, esportes, enfim, tudo que você quiser saber, acessa aí o portal gazetaweb.com. Agora sim, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença com a gente nesta quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta, tá? A partir de 9h30 da manhã. Eu te espero aqui na programação da TV Mar. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.